Ah, o cara matou mais um, velho. É amanhã, rapaziada. Amanhã tem que brilhar pela última vaga. Nós vamos ganhar esse clutch, velho. É? Bora, velho. Se não ganhar, amanhã a gente briga pela última vaga, velho. Relaxa. Vamos pra... Vem. Vai! Vai! Falei! Calma que eles vão comprar de novo, eles vão comprar de novo, eles vão comprar de novo.